Dropa é o Iron, cara. Não, e foi em plena na gravação... Cara, tem uma cena muito louca aqui, velho. Foi em plena na gravação ainda. Cara, tem um Enderman segurando o bloco de terra debaixo da abóbora aqui, velho. Como assim? Fala aí, galera. Começando aqui mais um vídeo. E aqui quem fala é o Nerd trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série Sem Nome de Hardcore. E, novamente, eu não tô sozinho. Eu tô com o nosso participante da série, o meu fiel companheiro aqui de batalha de sobrevivência de Hardcore, o Apocalipse Games. Fala aí, galera. Beleza? Quem fala é o Apocalipse. Sejam bem-vindos aí. Pois é, galera. Começando aqui mais um vídeo da nossa épica série de Hardcore, galera. Novamente, o carinha lá não tava online, então ele não tá aqui, galera. E... Sejam bem-vindos aí mais um vídeo de Hardcore pra quem... É, galera, é o seguinte. Antes de mais nada, eu queria que vocês... Eu vou dar um tempinho pra vocês. Vai aí nos comentários e deixa aí um nome pra nossa família de abóboras aqui. Que pra quando a gente estiver dormindo, a gente acordar e a gente se espantar. Ó, meu Deus, o que é isso? É a família de... Aí vocês vão falar, entendeu? Porque essas coisas é feia pra caralho de um cara acordar e... Então, tem que ter pelo menos um nome pra xingar a coisa. Então, vocês têm que dar um nome aí pra esse troço. E outra, galera. A gente vai dar um rápido corte primeiro, porque tá ficando de noite, né? Então, no Hardcore é assim. Você entra pra dentro de casa, ficou um otário esperando a noite passar. Não, isso aí é no Hardcore é normal. Mas como tem dois retardados nesse Hardcore, a gente passa a noite matando mob, correndo o risco de morrer e perder a série. E, bom, galera. Cara, uma dúvida. Se é você que tá rocheando o mapa, se tu morrer, o mapa cai pra mim também, será? Aham. Não, é que eu não posso fechar meu mine. Aí, por exemplo, se eu fechar meu mine, vai tá lá, né? Você morreu, renascer, renascer vai tá apagado, vai tá lá, tela inicial. Aí, enquanto isso, você vai tá no mundo. Só que se eu fechar o mine, na tela inicial, o mapa fecha. Então, faz o favor pra mim, cara. Não morre. É. E é o seguinte, galera. Vou dar um rápido corte aqui, primeiro pra noite passar. E porque a gente tá com uma ideia assim, base. Que a gente é um cara... A gente são dois caras muito ideotas, velho. A gente tem umas ideias muito boas. A gente vai construir um forte aqui em volta da nossa casa, com a nossa protezinha de todo e qualquer mob. E a gente volta já, já. O negócio tá boa? Tá. Silêncio agora. E voltamos, galera. Na verdade, a gente não fez porcaria nenhuma. A gente só cavou ali. Porque depois que o Apocalipse foi me explicar e eu fui entender... Quer dizer, eu não entendi. Porque eu ainda não sei direito o que vai fazer. É, eu sou burro mesmo assim, galera. Eu sou difícil de entender as coisas. Então, vai ser o seguinte, galera. O Apô... Eu chamei de Apu, galera. Porque é o seguinte... Eu expliquei pra ele o que eu chamei de Apu. Porque... Vai que eu tô morrendo. Apocalipse, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Então, o cara Apocalipse é um nome muito grande. O cara tem que falar uma frase pra me chamar. Não, o nome dele é uma frase. E depois vem o complemento que eu pedi de ajuda. Até eu terminar a frase, é porra. Então, eu chamei ele de Apu, galera. Eu vou me deixar assim. Se vocês acharem gay, pode comentar aí também. Hashtag Apuviado. A gente aceita isso tudo. Sim, eu aceito, eu aceito. Idiota. Aceito que dói menos. É desse jeito, né, velho? Então, cara. Já que eu não sei de porcaria nenhuma, eu vou fazer o que eu sei. Eu sei fazer uma farm de trigo. Não, mas na automática não. É aquela que você quebra mesmo e vai lá e pega os troços. Pois então. Eu vou precisar de uma pedra aqui. Cara, eu tenho comida. Eu preciso de comida aí, já que você é muito trabalhador. Sim, eu sei muito. Você é o negro do segundo episódio. Ô, Nerd, eu posso explicar pra galera, então, como vai funcionar o que a gente tá fazendo? Vai, explica aí, explica aí. Ó, o Nerd vai fazer uma fábrica de trigo, galera, pra gente não ficar com fome, porque fome no hardcore é meio tenso. Bem, não é uma fábrica, uma coisa que se diga, nossa, que fábrica. Mas é uma fábrica. Sim, sim, é. Só pra gente matar a fome mesmo. E aqui vai funcionar o seguinte, a gente vai fazer um forte, como ele disse, pro zumbi não nos atacar nem creepers. E também funcionar como uma mob trap, né? É, vai ser assim, galera. Aqui vai ser um buraco normal, certo? Um buraco normal. É, eu vou dar um spoilerzinho do que vamos fazer, porque vai tá perto, eu sei que tá perto. A gente vai fazer uma mob trap em cima dessa casa, lá no céu. Vamos dar um jeito. Um jeito. Se eu conseguir, a culpa é da apocalipse, galera. Não, a gente não conseguiu, eu prometo. Aí a gente vai dar um jeito do zumbi cair aqui nesse buraco. Aí quando a gente vê e tal, que foi bastante zumbi, caiu aqui dentro, eu vou fazer um sisteminha aqui. Não, nós vamos fazer um sisteminha que vai empurrar o zumbi lá pra frente, né? Não tá vendo aqui, mas lá pro outro cair o buraco. O Nerd não tá vendo aqui. O Nerd, ele é um burro. O cara tá explicando e ele tá matando um zumbi. Tá bom, aqui, galera. Esse é o buraco. Esse é o buraco. Vai ter zumbi. Vai ter zumbi aqui. Aí é aqui, Nerd. Olha aqui, ó. A gente vai sair a água. Vai fazer com o resto do sonho. Vai sair a água. Aqui vai ter um buraco que o zumbi vai cair aqui. E lá embaixo vai ter uma sala secreta onde a gente vai pegar nosso XP e matar o nosso zumbi. E é isso aí. É, falei, tipo, bota dispensers, né? Lá embaixo. Sim, sim. E fala pra galera, Nerd. O que a gente vai fazer nas montanhas e etc? Eu não sei. Ah, é, é. Lembrei, lembrei, lembrei. A gente vai fazer umas torres de vigia ali, galera. Vai ficar bem da hora mesmo. Tipo, se a gente ver mob... Como aqui vai ficar muito iluminado, não vai ter mob aqui. Então, já que eu apontou que tem muita coisa nova de mob, então pra gente poder ir atrás de mob, a gente vai fazer algumas torres de vigia pra gente poder saber o que tá rolando fora do nosso mundo aqui, do nosso reino, né, cara? E é isso. Exatamente. Voltei aqui, galera. Desculpem aí. Me desculpe, cara. Por ter deixado sozinho aqui. Mano, você me deixou sozinho. A galera vai perceber a diferença da live que eu tava antes do corte e depois. Então vai, volta aí pra gente explicar. Vai, volta. Você tá gravando? Tô, cara. É. Gente, volta. Galera, ele deu um pausa ali, porque a minha subvenção tava me chamando. O que você fez, Nerd? Você me apresentou um mob que me falou que perdeu um pouco de vida? Foi um esqueleto que tava ali, já foi incinerado já. Mano, eu sei. O esqueleto tinha pacto com alguém, velho. Mas com Deus é que não era. Por que, cara? Porque tinha 200 de life. O esqueleto. Era um boss. Ele era boss com o nomezinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho na tela. Eu tava... Brilho. Cara, eu tô... Como eu sou muito preguiçoso. E eu sou burro. Eu tinha carvão e eu tô fazendo, mano. Caramba. Falar carvão, eu vou pegar a comida pra gente, que a gente tá sem comida, cara. Vai lá. Não, eu tenho sete... Eu tenho uma maçã e tenho sete carne de bicho. É, então. Mas a gente vai precisar de uma comida fixa. Até você... Eita. Eu vou caçar o ferro, mano. Opa, então o cara que eu não tenho aqui não deu errado. Eu vou caçar ferro, mano. Pra gente... Cara, que lugar bonito que eu achei aqui, velho. Bonito? Sério, muito bonito. Bonito, né? Coisa muito linda, né? É uma lagoa aqui, velho. Uma lagoa, porque tá muito bonito mesmo, cara. Na moral. Mentira, galera. Isso é golpe baixo. Só pra querer que eu vá lá e ele me mata. Só porque é raio de boi. Aí eu vou lá e deixo a câmera aqui gravando. Aí ele me mata lá. O coelho tem carne? Não. Tem pele. Não, não. Não dá pra fazer. Podia não fazer. Ah, tem couro. Tem couro. Tem ovelho e tem carne. Eu vou pegar a ovelha aqui pra gente fazer duas camas já pra marcar... Ah, droga. Você morreu ou não, né, cara? Eu já ia falar. Porra, vamos marcar spawn. Só que marcar spawn pra quê? Porque se a gente morrer... Se a gente morrer já era, mano. Pra quê marcar spawn? Cara, eu tenho algumas coisas que são meio inútil, né, no hardcore. É tipo... O Keep Inventory, a cama... Né? É... O porco? Não, cara. Faz cama assim. Doeira. Sabe pra que serve a cama? Pra gente botar de manhã. Ah, é mesmo. Boa, boa, boa. A cama pra gente botar de manhã vai ser bem útil mesmo, cara. Tô tentando achar bastante comida aqui. Ovelha é bom, cara. Não sai muito perto da casa porque... Pra mim tirar TP quando eu acabar aqui. Ah, ativou o TP, cara? Aham. Ah, bom. Vai desculpando aí, galera, que é porque tipo... O TP, velho, caramba. Se perder, isso vai ser muito mal. Vocês decidem aí. Nesse episódio a gente vai usar o TP. Mas se vocês acharem que é melhor a gente não usar, a gente tira e o Apocalipse que se viva pra aprender a usar as clavonais. Ai, eu vou... Ai, me desculpem aí, só que eu vou ter que me despedir do Nerd. Que eu vou virar um canibal e não vou poder mais ter uma casa. Eu vou sobreviver com uma lança comendo peixe. Comendo peixe. Achei Iron, cara. Boa. Nossa, quanto porco. Paraíso do porco. Dois porcos, na verdade. É o paraíso do porco. Pelão, pelão, pelinho. Eita, paraíso dos porcos, cara, sério. Tem muito porco aqui, cara. Eu sou muito idiota, cara. Sério mesmo? Eu sou idiota ou tem muito porco aí? Os dois. Ah, tá. Desculpa. Achei mais carvão. Meu Deus, quanto porco. Nossa, velho. Eu tô nunca merendo aqui de barato. É só não tô... 25 bife. Não, bife não. Carne crua. É bacon. É isso, isso. Bisteca. Ah, é o manjo das carnes. Eu só não sou açougueira. Manjo dos Paranauê, rapaz. É que... 20 horas por dia eu sou youtuber e as outras quatro eu sou açougueira. Mentira. Caverna mão de vaca, mano. Só tinha 9 Iron. Cara, desculpa aí, mas eu vou ter que fazer um balde com esses... E precisar, fazer um balde aqui. Só tinha uma caverna muito grande aqui, cara. Sério mesmo. Muito prank. Cara, eu tô taxado. O carmador é muito bom, cara. Vai ajudar pra caramba, galera. Vou ter que fazer... Eu vou fazer aqui uma crafting table. Vou fazer uma picadeta. Porque a caverna é muito grande, nerd. Meu Deus. Tem tocha, mano? Que? Você tem tocha? Não, não. Eu sou hardcore, não uso tocha, não. Ah, ele vai lá no Optifine e tira aumento gaba do jogo no máximo. Tira mais ar. Uma vez eu fiz isso, me chamaram de hack. Só que eu aumentei o gaba. As ideias... Só que tipo, é meio hack, né, cara? Porque você pode chegar no escuro. Que no normal não é, né? É. Porque é meio hack, meio OP. Só que se for bem... Se for ver pelo lado bom, é muito bom. É que nem tem gente que considera Keep Inventor hack, né, velho? Porque o carvão que você gastar, dá pra você usar, fazer uma carninha, um churrasquinho dos amigos. É. Na verdade, esse negócio de gaba break eu uso mais em mod, cara. É, porque geralmente em mod... Ai, meu Deus. Ah, morre não. Um creeper. Ai, meu Deus, zumbi. Não morre. Eita, nossa, cara. Não, não. Não, pera. Ai, meu Deus, cara. Você não sabe o que eu achei agora. Diamonds. Meu Deus, não. É uma coisa... Cara, eu acho que sinceramente vai ajudar mais do que o Diamond. O que? Batata. Ah, batata. Acha cenoura. Acha cenoura. Opa, tem o Enderman aqui. Que sorte, velho. Tipo, eu tava matando o zumbi e ele trocou batata. Bem difícil quando você é isso. É meio raro, cara. Ele dropa batata. A coisa mais rara que o zumbi pode dropar é o Iron, cara. Não, e foi em plena na gravação. Cara, tem uma cena muito louca aqui, velho. Foi em plena na gravação. Cara, tem o Enderman segurando o bloco de terra debaixo da abóbora aqui, velho. Como assim? Deixa eu dar o TP nisso. Não, cara. Tu vai sair da caverna. Você vai ver no vídeo. Ah, você já veio. Maldito. Ô, meu Deus. Ah, ele saiu debaixo da abóbora. Ele tá ali dentro do... Olha o outro Enderman. Cara, esse... Não olha pra ele. Não olha pra ele. Não olha pra ele. Cara, isso virou um repleto de Enderman, velho. Tem dois já aqui dentro. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Isso é muito... Eu tenho um Iron aqui. Eu tenho um Iron. Faz balde. Faz um balde. Não, não, não. Você vai ver o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Espera. O quê? Ô, meu Deus. Delícia, cara. Que delícia. Não, vou matar o Enderman. Não, cara. Não, cara. Por favor. Não, eu joguei água nele. Ele não ficou com raiva, né? Você jogou água nele. Seu cascão. Toma, olha. Cara, você sabia de uma coisa? Você sabia de uma coisa? Ó, olha aqui. Olha aqui. Eu não sei se dá certo. Um inscrito me falou. Deixa eu fazer isso agora. Maldito. Mas queria certo, cara. Senão a série acabou. Ah, não, não. Ele já foi, já. Ele já foi embora. Mas funciona assim, botar uma abóbora na cabeça e olhar pra ele. Olha, você viu que na 1.8 a abóbora mudou? Mudou um pouco, cara. Sério. Não, mostra pra galera o que acontece quando você bota a abóbora na cabeça. Ela mudou pra caramba. Eu já vi novo. Muito bom, cara. Tá muito bom. Porque assim a abóbora não atrapalha a tua visão. É. Ela tá mais, sei lá, mais opaca. Aham, ela tá mais focada, assim. É, melhor. Antes ela ficava, tipo, como é que fala? Um olhinho, né? O olho. Ficava com a boca. É, ficava, como é que é o nome que fala? Ofuscada a visão. Então não dava que você enxergar direito. Sim, exatamente. Cara, particularmente, geralmente, quando eu ia matar... Olha, galera. Um segredinho aqui, nerdiano. Quando eu ia matar o Ender Dragon, pra eu não se preocupar com os Endermen, eu pegava uma abóbora, botava ela na bigorna e encantava ela com proteína. Protection 4, um cara de coisa, como se fosse um capacete. E quando eu botava ela na cabeça, ela ficava com os encantamentos. Putz, na minha série do Ender Dragon, me falaram... Me falaram pra mim fazer isso também. Porra, você devia ter botado uma bola na cabeça. Porque eu morri várias vezes pelo Endermen, cara. Tipo, muita... Outra coisa boa também é você levar água, pô. Na hora que ele... A água, quando ele parece que se ele se encostar na água, ele... Tipo, a raiva dele, quando você passa, entendeu? Sim, entendi. Cara, a enxada fica muito maneira, cara. Me falaram pra jogar bola de neve também, só que eu levei flash, assim, muita flash. Não, cara, bola de neve é contra blazer. Não, tipo, bola de neve é pra destruir os pilares do Ender Dragon. Ah, sim, velho. Sim, é bom mesmo, bola de neve. Quem sabe a gente não enfrenta o Ender Dragon aqui no Raquel. Sim, quem sabe, né? É só um kill, né, velho? A gente vai ter que levar muita poção mesmo, maçã dourada. É... Vai ter que levar a bóba na cabeça, vai ser bola de neve. Vai ser... Cara, vai ter que levar muita coisa. Vai ser a coisa mais astuta do mundo, velho. É, galera, outra coisa também que eu esqueci de falar, olha... Se eu não tivesse falado nessa questão aí, é que a gente vai... Não é bem fazer um solteio. Vamos supor que seja um solteio, mas a gente vai escolher alguns inscritos pra poder vir aqui e participar da série pelo menos de um episódio, galera. Fora que a gente... Boa, boa. A gente vai fazer a sala dos Hardcore. É, basta você comentar aí e deixar o seu link no Mine, e a gente vai botar... Fazer uma salinha pra botar várias placas com o nick da galera que participa aí, dar ideias, ou então fazer várias coisas. Lembrando que o canal do Apocalipse Games vai estar aí na descrição também pra você deixar aquele like delicioso com sabor de paçoca pra poder ajudar o canal dele, galera. Ah, cara, outra coisa também que... Olha, outra curiosidade aqui do Minecraft, que é como é que é? Vanilla, né, sem mods. É que, tipo, se você quebrar a grama com água, vem mais semente. Tem chance de mais de vir semente. Cara, sério, eu nunca soube disso. Sério. Só que, tipo... Ah, agora veio uma, né? Tipo, tem mais... E é fora que é muito mais eficiente, né, cara? Tipo, você vem aqui nesse morrinho e coloca uma água ou sai quebrando as coisas todinho, olha. Eu tô passando mal pra quebrar uma terra, velho. É, galera, eu voltei, a cal caiu e eu aproveitei logo pra dar uma avançada, catar bastante semente. E, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, galera. Então, antes de mais nada, queria pedir pra você dar aquele like aí no vídeo. Se inscreve no canal do Apocalipse Games. Curte a minha page, me segue aí no Twitter. Deixa aí as ideias ou qualquer outra coisa sobre a série que você quiser que a gente faça. as mais legais a gente irá fazer e vai ganhar uma plaquinha na sala dos hardcores que ainda não tá ponta. Ai, meu Deus! Mano, você vai... Não, você morreu não, mano. Quase, cara. Eu vi só as partículas do Creeper ali, velho. Serão. Eu vi só as partículas. Então é isso, galera. A gente vai ficando um pouquinho com mais esse vídeo. Eu já falei like, comentário, favorito. Olha a batata que linda ali, mano, crescendo. Então é isso, galera. Falou, bolão! Até a próxima! Tchau, tchau!